Vasco busca um camisa 9 na Argentina. Dois nomes surgem como opções e o Vasco fez proposta pelo Lucas Prato. Vamos falar também sobre a possível saída de Rodrigo do Gigante da Colina e a chegada de Ramon Dias. O técnico já está no CT, hein? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Até a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações, vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. Você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, finalmente, Vasco tem um técnico. Ramon Dias assumiu o Vasco hoje. Chegou juntamente com seu filho, Emiliano Dias. Veio aí após essa bênção aí que ele recebeu. Max Lopes postou essa foto nas redes sociais, encontrando o M Dias e também o Ramon Dias, antes deles virem ao Brasil. E os chegaram ao Brasil, como você está vendo aí nessa imagem ao lado. A galera que estava lá, tirou, registrou esse momento. Chegaram, foram até o CT, onde almoçaram. Já estão, provavelmente, nesse momento, se encontrando com os jogadores. E a expectativa é que seja apresentado o Ramon Dias na próxima sexta-feira. Paulo Brax, que é o diretor executivo do Vasco, ficou na Argentina. Chegando aí nas próximas horas, não veio junto com o Ramon Dias e também com o Emiliano. Eles chegam para mudar o Vasco, cara. Para mudar o Vasco e o Ramon Dias já começou a dar as suas cartadas no Vasco. Ele será isso, cara. Será esse cara com autonomia, esse cara que vai pedir, vai cobrar. E ele já deu aval por dois nomes para o ataque do Vasco. Primeiro, esse rapaz aí, Lucas Prato. O Vasco não tinha feito proposta por ele, como se estava dizendo muito aí. Mas esperava o aval. O Ramon Dias gosta do nome. Deu aval pelo jogador para que o Vasco faça a proposta oficial, que chegou ao jogador, segundo informações de Matheus Gilbert, logo mais cedo. E é um nome que agrada a comissão técnica, a nova comissão técnica do Vasco, com o Ramon Dias e o Emiliano Dias. O Vasco fez uma proposta pelo jogador. Outro jogador que está na mira, no rastro do Vasco, é esse rapaz aí do lado, o nosso querido Pablo Beguete. É um dos artilheiros do campeonato argentino. É um cara que tem hoje 13 gols em 23 jogos, atacante do Belgrano e também interessa. É um nome que o Vasco está de olho. O Vasco fez aí a consulta com o time do Belgrano. Foi confirmado isso hoje à noite, ontem à noite, por pessoas próximas lá do Belgrano. Então é um nome que interessa ao Vasco. Um desses dois irão reforçar o gigante da colina nos próximos dias. Ramon Dias, que vai reconhecer o elenco hoje, deve ser apresentado na próxima sexta-feira. Medel será apresentado amanhã. Vamos ver o que o Paulo Brax está apontando por aí. Paulo Brax e o Ramon Dias, que agora é o cara que vai ser o braço direito do Paulo Brax para fazer negociações. Ele já está na mesa, já está olhando os nomes que o Vasco tem aí à disposição para poder reforçar o gigante da colina. Tomara que chegue em nomes bons. Inclusive, enquanto o Ramon Dias estava chegando lá, tinha um torcedor que levou uma placa. Queria o Lanzini, o Vieto, o Marega. Na placa dele também tinha fora Paulo Brax, fora a Belbraga e fora Luiz Melo. Mas essa parte foi cortada segundo as pessoas que estavam lá. Flávio Dias falou isso para que o Emiliano Dias não tivesse. O Emiliano Dias levou a parte da placa que estava pedindo jogadores e fez um legalzinho segundo a Aline Nastari e também o Flávio Dias. Para ver se ele consegue trazer pelo menos um desses nomes aí. A torcida está pedindo Lanzini, Vieto e Marega. Foram os nomes que foram gritados pela torcida. Estava lá no momento que Ramon Dias chegou ao gigante da colina. Para falar agora sobre possíveis saídas, Rodrigo, o Vasco liberou a negociação do jogador com Londrina e ele pode deixar o gigante da colina. O que é que está faltando? Essa informação dada em primeira mão pelo Rafael Ribeiro, que acompanha o Londrina de perto. Só entendimento entre a equipe do Vasco e o jogador, a equipe do jogador, os agentes do Rodrigo e o Londrina. para que ele possa, aí sim, aí sim, o nosso querido Rodrigo definir aonde ele vai ficar. Obviamente, a Monique vai dar um ok. Mas o Londrina tem interesse na contratação de Rodrigo. Volante, base do Vasco, que pode reforçar o sistema defensivo. Está precisando, o Londrina está precisando, está tomando um gol e eles querem reforçar o sistema defensivo. E é isso, cara. Vamos esperar. Finalmente temos técnico. Ramon Dias, como eu falei, não vai fazer milagre sozinho. Acredito que ele não vai implementar logo de primeira seu estilo ofensivo, pressão alta. Acho que ele vai fechar um pouquinho ali, evitar tomar um golzinho. Ele é esperto, ele é malandro. Ele já fez aí... Cada time que ele passou, ele implementou uma característica diferente de acordo com o elenco. Ele está com muita vontade de trabalhar. Ele quer trabalhar. O Emiliano Dias também estava acompanhando o futebol brasileiro. O Emiliano Dias, inclusive, acompanhou o clássico Botafogo e Vasco. Dizem por aí que é torcedor do Botafogo. Mas ele acompanhou o Botafogo e Vasco. Vinha acompanhando outros jogos do Campeonato Brasileiro. É um cara que estava estudando bastante. O filho do Emiliano Dias, estudando o Campeonato Brasileiro. Eu espero que o resultado dele seja compatível com a nossa expectativa e a nossa esperança do treinador. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Qualquer nova informação, a gente volta aqui. Quem não é inscrito, se inscreve. Dá uma moral. Dá um like. Galera, vira membro. Eu vi que algumas pessoas viraram membro. Tem um link aí na comunidade. Na comunidade, você bota lá seu número que eu irei adicionar seu número sim no nosso grupo do WhatsApp. Onde tem bolão? Beleza? Então é isso. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, Vascaína. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Obrigado pela sua audiência. Aqui no Comenta Léo Vascaína. Prazer imenso. Amundinha chegou. Agora vamos ver, né? Como é que essa equipe do Vasco vai se comportar após a chegada do técnico. E já deixa aqui nos comentários. Você acha que o Vasco vai se salvar? O Vasco vai conseguir sair da zona de rebaixamento? É a sua opinião aqui. É o seu comentário. Eu abençoe a todos. Até a próxima. Saudações, Vascaína. Muito obrigado pela sua audiência. O Comenta Léo. O Comenta Léo. Obrigado.